Mamães, quero deixar um recado aqui bem especial pra vocês. Se o seu bebê acabou de nascer, não surte. E aproveite o máximo, mas falava isso pra mim e eu não acreditava. Aproveite o máximo possível com ele. Quando você estiver com sono, aproveite, ande pelo quarto com ele, cheire ele o máximo possível, porque isso vai passar muito rápido. Esses dias eu tava dormindo aqui com o Miguelzinho, acordei no meio da noite e falei, meu Deus do céu, esse menino não dorme. Depois fiquei pensando, cara, daqui a pouco ele não vai querer meu colo, vai querer ficar no chão, vai querer ficar brincando. Isso já começou a me dar harmonia, sabe? Então aproveite. E mamãe, você que está com o bebezinho em casa, se você der uma surtada, calma, respira. Lembre-se, você também é um ser humano e uma mamãe que acabou de nascer. As pessoas me falavam isso e eu não levava a sério. Eu ficava assim, tá, mas eu tenho que fazer tudo sozinha. E eu era a doida, até quando eu fui ter ajuda depois, porque com um mês eu contratei uma pessoa pra me ajudar. Eu não deixava a pessoa dar banho no Miguel. Não deixava a pessoa pegar no Miguel. Você só cuida mais de mim, sabe? Titia vem e fala, você quer uma água pra amamentar? É necessário. Então você de casa, se você tiver uma mamãe, um papai ou seu marido, use essa ajuda ao máximo possível. Você não está sendo preguiçosa. Esse filho é seu, mas ele também é do seu marido. E ele também pode ficar com a vovó, com os tios, enfim. Vida esse momento pra que você não sofra tanto. Porque é necessário você descansar. Pra sua produção de leite aumentar, pra você ficar com o psicológico bom e curtir o seu filho. E eu não estou falando isso antes que algumas mamães pensam, ah, mas a Samara tá falando isso, mas ela teve ajuda. Eu tive ajuda bem depois. Eu tive ajuda quando o meu casamento já tava por um fio, gente. Foi bem assim, ó. Eu sempre trabalhei muito, 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 muito. Eu era aquelas doidas que na gravidez eu ficava sem almoçar e almoçar às 5 da tarde. De repente, me peguei com uma criança em casa e eu tenho que ficar em casa. Pum, e meu marido vai trabalhar. E isso me incomodava. Eu ficava, tipo, por mais que eu quisesse muito ficar com o Miguel, que era meu filho, era meu sonho. Ao mesmo tempo, tipo, eu não tinha ajuda. Se eu quisesse ir no banheiro, onde que eu ia deixar a criança? Cara, isso é tudo uma descoberta muito difícil pra gente. Um certo dia, o Tiago foi numa reunião. E eu peguei e mandei mensagem pra madrinha do Miguelzinho, que é a Virginia, e falei, esquece. Eu vou terminar meu relacionamento, não quero nada. Ela não viu. De repente, o Tiago pega e manda os prints no nosso grupo. Fala, fala com a sua amiga que ela tá louca. Aí, enfim, ela conversou muito comigo. Ela falou, Samara, isso é normal, isso é o momento. O Tiago, ele não pode também parar a vida dele, porque a vida dele, do trabalho, é a vida de vocês. Ele está te substituindo nisso. E é difícil pra gente entender. Se ele falasse um A comigo, eu chorava. E não tinha motivo, sabe? Mas, enfim, o que eu quero dizer pra vocês é um momento. Não surtem. Se vocês tiverem ajuda de alguém, não se culpem por isso, porque é necessário ter ajuda. Não façam igual a minha A, não posso ter ajuda, é tudo eu. Não façam, isso é muito ruim pra você. Tudo ao seu redor vai diminuir. Proteção de leite, estresse vai aumentar demais. Você não vai ficar uma pessoa agradável. Então, assim, não passe por isso. Se você tem ajuda, use o máximo possível. Se você não tem ajuda, não surte, minha senhora. Isso vai passar, tá? Tente ao máximo deixar o seu dia, a sua baguncinha, do seu jeito pra te ajudar, tá bom? Um super beijo pra você, mamãe.